E hoje, galera, chegou o grande dia de a gente trocar as molduras do T-Cross, né? Nossa, né? Elas são foscas, né? Sim, elas são foscas. Então eu comprei elas em Black Piano. Vamos ver? Olha lá, daí. Como que elas vêm? Ao total, daí são seis molduras. Olha como que elas são. E aqui, se a gente quiser, veio até um adesivinho cromado para pôr nelas. Eu fiz um teste aqui e fiz uma plotagem de fibra de carbono para a gente ver como que ficava. Nossa, mas já ficou top. Olha que legal. Aqui dá uma olhada na parte de trás. Ficou bem legal. Eu, por mim, já deixava assim. Bonito também, né? Uhum. Desenho. Ficou bem legal. Bom, vamos aplicar essa daqui agora para a gente ver como que vai ficar. Olha, vamos medir bem certinho. Para não dar erro. Uhum. Uhum. Tá certo. E agora, galera, que a gente prendeu a parte de cima, a gente vem puxando a parte do adesivo para que ele venha colando certinho para que ele venha colando certinho na mesma linha que a gente pôs em cima. Tem que tomar muito cuidado porque como essa cola é bem forte, depois que ela cola uma vez é bem difícil de soltar. Mas aqui com cuidado, o papel de proteção da cola e fui esticando e ele foi encaixando certinho porque o alinhamento dele é perfeito com o alinhamento do carro. Depois que eu terminar aqui, vocês vão ver que bonito que ficou. Ele dá um pouco de trabalho, mas o resultado vai ficar bem bonito. Vocês vão ver. Aqui, depois que a gente termina de colar tudo, é bom dar umas apertadas nele para ver se ele ficou bem firme. Porque assim não vai dar nenhum relevo estranho na hora que a gente tirar a proteção. Agora, começando aqui o processo do outro lado da coluna, eu fiz a mesma coisa. Eu prendi primeiro a parte de cima e depois eu vim puxando a parte da proteção da cola. E aí o alinhamento, vocês vão ver, é perfeito. Só que é aquilo, tem que tomar bastante cuidado para ir puxando para que ele venha certinho no mesmo nível da cola. Olha só o alinhamento que legal que ficou, hein? Agora, galera, a gente vai para a coluna da parte de trás da porta. No T-Cross Highline, ele não vem com essa coluna em Black Piano. O que é muito esquisito, né? Porque em todos os carros de maior valor, todas as colunas vêm em Black Piano. Por que no T-Cross Highline, só as colunas da porta da frente vêm em Black Piano? Fica estranho, né? Mas aqui a gente resolveu o problema. A gente vai aplicar na coluna de trás também. E aqui o processo é o mesmo. A gente vem alinhando ela e tirando a proteção de trás até fixar ela perfeitamente na porta. Vocês vão ver que bonito o resultado. Tá pronta, Dey? Tô. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai sair, Dey. Nossa, que incrível. Olha a comparação de um lado para o outro, o brilho. Vamos tirar o outro lado. Nossa, ficou lindo. Parece um vidro. Vamos tirar aqui de trás, Dey. Nossa, foi perfeito, hein? E agora, galera, a gente vai aplicar, né? Do outro lado do carro. E o processo aqui, a gente já vem esticando a cola para que ele fique colado certinho, que nem do outro lado. Pode ver que o processo é o mesmo. E como as molduras, elas são todas iguais, o trabalho tá ficando bem bonito. Vocês esperem aí que no final do vídeo vocês vão ver o resultado que ficou tudo isso. Agora eu vou para o outro lado e vou começar a esticar também ele. Galera, eu tô gostando muito desse projeto. Ele vai ficar bem parecido com o T-Cross Highline. Vocês vão ver. Eu gostei bastante desse material, porque ele é um material que ele veio cortado exatamente do tamanho da porta, então não teve nenhum tipo de erro, não precisei descolar. Ele é muito bom esse material. E aqui finalizando a coluna de trás, né? Não podia faltar, para a gente ver o resultado de todas elas juntas. Ficou muito bonito isso. Eu recomendo, se você tem um T-Cross e não tem a coluna em Black Piano, faça esse processo que vai ficar bem bonito. Olha. Nossa. Linda, hein? Olha o próximo. Agora é esse último aqui, né? Caramba, daí olha a diferença que deu. Nossa, ficou muito bonito. Uma coisa que eu tava reparando aqui, galera, ó. Que aqui atrás, o Black Piano também, né? Nossa. Então você faz uma continuação aqui no carro, né? Black Piano. É verdade, velho. Black Piano aqui também. E agora, galera, eu vou deixar a comparação para vocês verem. Olha só a diferença que deu. A textura era toda fosca, sim. E olha só o brilho lindo que deu. Muito mais bonito. E agora vamos fazer uma comparação de dia. Olha como era e como ficou. O que vocês acharam, hein? E olha só, galera. A gente veio aqui nesse lugar externo para mostrar como que ficou o Black Piano. Olha isso daí. Que lindo que ficou, hein? Nossa. E lembrando que a gente aproveitou para fazer nessas duas colunas e nessa aqui também, né? Olha. Ficou parecendo, assim, um vidro, né? Lindo. É um espelho. Uhum. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta do meu canal, aproveita e já se inscreve. E ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que vêm por aí. E até uma próxima, galera. Valeu e fui. E ative o sininho para receber notificações dos vídeos. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Obrigado.